Olá time, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Clem Channel e no vídeo de hoje estaremos trazendo para vocês pessoal uma bela peça, uma peça aí da série Velozes e Furiosas Spy Races, uma peça que vale a pena conferir pessoal, então vem com a gente e vamos nos divertir aqui assistindo esse vídeo acompanhe o vídeo aí mas antes disso não se esqueça de deixar o like deixar os comentários compartilhar os vídeos com os amigos se inscreva você que ainda não é inscrito no canal se inscreva no canal é muito simples basta clicar na palavrinha inscrever-se que está vermelha quando ela ficar cinza você já está no canal e seja bem-vinda ao canal Olá time Clem Channel então vamos dar início aqui ao nosso vídeo estamos trazendo hoje uma peça temática pessoal peça temática de uma série que muitas pessoas gostam bastante né tem vários e vários fãs dessa série que é Velozes e Furiosas no caso aqui Velozes e Furiosas Spy Races né espiões do asfalto a Hot Wheels lançou essa peça aqui pessoal em 2020 é peça lançada em 2020 e aqui foi lançado exatamente aí na coleção HW Screen Time na coleção que sempre traz peças temáticas essa é a peça número dois de dez miniaturas da coleção aqui a logomarca da coleção né a craquete aí da coleção e logo aqui na gravura pessoal vamos para gravura dessa cartela na gravura já vai nos passar informações aí né galera que vamos procurar na peça no caso aqui tem já o personagem na frente né o Tony Toretto né que é o primo aí do Dominique Toretto na animação no caso e aqui tem essa bela gravura aí da veículo né galera do veículo do do anime né do anime não da série né que o veículo aí que é pilotado aí pelo Tony Toretto né a parte da frente aqui mostra que está tudo preto aqui na frente né pessoal tudo na cor preta e que tem aí os faróis né são redondos né o farol dentro aqui parece um tom de amarelo é um farol menor são dois de cada lado tem essa parte parte aqui mais alta que no capô e é todo esse tom de roxo né um roxo bem escuro vamos aqui para a miniatura pessoal e aqui vamos direto para o nome da peça tá aí o nome do da do veículo né o eo motores Trisha que é o o veículo aí pilotado pelo Tony Toretto né o personagem aí da série né o Tony Toretto e aqui está a miniatura de perfil né pessoal a miniatura aqui pessoal ela é um tom de roxo né como podemos observar aí ó um roxo bem escuro mas que essa pintura ela é uma pintura diferenciada não é uma pintura sólida é uma pintura metálica né ela tem bastante brilho aí essa pintura até tem uma uma coloração meio diferenciada né quando bate a luz aí em um determinado ângulo mas é uma pintura bem bonita né então o veículo está bem caracterizado realmente né com a coloração que apareceu mesmo aí aqui na série né que essa cor roxa nessa cor roxa bem escura né pessoal vamos para a grade dianteira aqui a grade dianteira não tem colorações aí nos faróis né mas os faróis estão estampados aí no próprio metal né são dois redondos de cada lado aí grade dianteira aqui também né pessoal essa grade de ventilação está estampado aí no metal além de que essa parte de baixo aqui do para-choque né é todo aí metálico né um cromo né cromado aqui mas aquele cromo meio escuro né pessoal também aqui em cima do capô logo no início do capô tem detalhes aí das travas né do capô né as duas travas aí de um lado do outro lado aí e no centro aqui do capô pessoal tem aquela peça né que visualizamos aí na gravura né está aí ela pessoal tem uma abertura no próprio metal e a peça né se sobressai aqui né um relevo mais alto em cima do capô aí né uma peça aí de repente para aumentar a ventilação aí do motor enfim né e aqui a parte de perfil dessa peça né a miniatura tem rodas traseiras maiores que as rodas dianteiras né as rodas são vazadas podemos observar aí pessoal que são rodas vazadas esses arcos aí cromados né bem interessante mas que os pneus aí tem perfis bem altos né fazendo referência realmente a carros que participam de competição né carro de corrida realmente né e aí os perfis são bem altos os perfis dos pneus né tem também um detalhe aqui em cromado pessoal aqui na parte de baixo logo embaixo da porta de repente uma peça aí que faz parte da peça de baixo da miniatura né do chassi da miniatura né detalhes aqui das linhas das portas né tem retrovisores pessoal a peça tem retrovisores vidro em toda a peça né tanto os vidros laterais quanto o vidro traseiro dianteiro aí para brisas né e o vidro lá do lado do motorista né também podemos observar ali ó retrovisor ali do lado do motorista vamos aqui para a parte de trás né a grade traseira dessa miniatura está também bastante detalhada né a grade traseira aí pessoal tem os detalhes aí de lanternas né estão aí estampadas né no próprio no metal e também coloridas né tons de vermelho diferentes aqui pessoal e também tem um friso né um friso contornando toda a lanterna as duas lanternas traseiras né um friso aí na cor prata no centro aqui da traseira tem um detalhe um detalhe em prata de repente o local aí da chave né para abrir a tampa aqui do bagageiro e aqui o para-choque né também que é todo cromado e faz parte da peça de baixo da miniatura né aqui o nome da peça né pessoal wheel motors 3 e aqui a parte de baixo dessa miniatura que é um cromo escuro ele crom bem escuro tem o nome da peça aqui pessoal Tony Scar né no caso aqui foi colocado Tony Scar colocar aqui foi colocado na cartela eo motors 3 e tem aqui a logomarca da Hot Wheels informações de fabricação né o que as rodas traseiras tem bandas de rolagem bem maiores que as rodas dianteiras né pneus em plástico que a miniatura aí da linha regular da Hot Wheels né da linha mainline da linha normal então pneus em plástico vamos para a parte de cima dessa peça e aqui estamos visualizando a miniatura né a parte de cima a parte de cima aqui pessoal detalhe interessante para esse contorno aí dos para-brisas né tem frisos né tanto no para-brisa traseiro quanto no para-brisa dianteiro né foi colocado esse detalhamento aqui de friso que ficou bem bonito friso prata né bem interessante né pessoal a peça aí ela é toda lisa não tem nenhuma adesivação é toda nesse tom roxo né não tem adesivação atenção nenhuma né essa peça apareceu também no filme com outra coloração né no cinza com faixa preta e tal mas em outros outros episódios né da série né no caso a primeiras as primeiras aparições dessa miniatura essa cor clássica aqui que a cor roxa né vamos visualizando a peça por esse outro ângulo aqui aqui pessoal é uma miniatura bem bonita miniatura aqui que parece bastante com o doge né não tem nenhuma informação aqui na parte de trás em nenhum local da cartela que informe né qual é a marca desse veículo se existe realmente mas ele tem um design aí bem parecido com o doge né estilo aí mas com o carro né pessoal estilo mas com o carro né já que na filme velozes furiosos né na série velozes furiosos na franquia né muitas vezes aparece o doge né pessoal doge é um carro que tem aí presença garantida na franquia velozes furiosos né então aqui de repente pode até ser um doge né já que o pessoal aí da família touretto gosta bastante de doge né pessoal é o pai do cara aí o pai do dominico touretto né tinha um doge aí de repente aqui pode ser um doge né então pessoal a peça aqui tem essa aqui na cartela né a logomarca aqui velozes furiosos pai reis né tem aqui uma logomarca da netflix já que faz uma série da netflix né faz parte da série da netflix peça 2 de 10 vamos aqui para a parte de trás dessa cartela cartela aqui de 2020 cartela de 2020 coleção hw screen time é a peça 133 250 e tem aqui as logomarcas oficiais assim como nas peças de 2021 né está vindo também as logomarcas de licenças oficiais aqui na aniversal de morca né aqui na parte de trás dessa cartela né novamente aqui a parte da frente da miniatura né então para quem curte customizar né de repente já tem os locais aí de laterna já no ponto né faróis e tal só colocar a coloração aí fica bem top né pessoal tá peça bem bonita bem bacana tô aqui no canal com essa miniatura fechamos aí o set de quadro as quatro miniaturas da coleção né as duas de 2020 e a as duas minhas a primeira miniatura de 2021 mostramos aqui né que a miniatura aí da eco e mostramos também as variações né que é da linha especial aí que é a miniatura do do cisco e a miniatura aí da eco né a segunda coloração a cor vermelha vocês podem estar conferindo aí em nossa playlist bem pessoal o vídeo hoje foi esse espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou não esquece pessoal deixa seu like aí deixa o like seu like é super importante para o canal ajuda bastante então se você assistiu nossos vídeos gostou do vídeo deixa o like compartilha com geral super interessante vocês deixar o like até para que mais e mais pessoas possam estar assistindo né esse vídeo esse nosso conteúdo né pessoal e você ainda não é inscrito no canal se inscreve aí só clicar na palavra inscrever-se aí você já vai fazer parte do nosso time vai fazer parte aqui do time cliente aqui produzindo os vídeos todos os dias pessoal estamos postando vídeo todos os dias então pessoal fique agora com as imagens dessa miniatura estão bem bacanas não perca as imagens um tudo de bom para tudo para todos muito obrigado também e até o nosso próximo vídeo valeu o Tchau, tchau. Tchau, tchau.